Onde estava aquele urso que eu ia falar? Aqui, né? Então Brauma, chega aqui Agora vai com animais Por favor, urso, não crash o meu jogo Eu estou dormindo Ainda estou respirando, apesar de tudo Com haste Me diz que eu vou ter a porta para cá e eu não vou ter que... Nossa, onde você está indo? Ela não vai conseguir subir nem ferrando, né? Deus graça A extensão para mim aparece, mas não aparece a... O que está próximo? Nunca vai acreditar nisso Nunca queria o caminho fácil O que é isso? Opa, pera aí Tenho paro, tenho paro, tenho paro Tenho paro, tenho paro E cara, o cara está atacando a menina lá em cima O cara matou a nadina, velho Ah, corre, a gente não tem que fazer nada, velho Porra Eu vou recitar e falar com ela, velho Porra, achei que ia dar tempo real de subir lá E aí, Denise E aí, Denise E aí, Denise, tudo bem? Estão ainda nos meus pés Não dá pra pular Não dá pra pular Obrigado Obrigado por ter... Não Sai de perto do meu mago Merda, ele passou um teste Merda, ele passou um teste Precisava demais pra me empurrar Não dá pra pular Não dá pra pular Isso é isso Poxa, você nem bateu Bategorão Bateu Tá, tá Cara, que dano Agora a gente finaliza aqui, não tem nem como Vamos jogar Um toque necrótico Não Joga o bicho do penhasco? Não, eu quero Terrogar essa porra Pelo menos queria, né Vamos jogar os esporas, velho Não fez muito Tá bom, tá bom Tá, preciso falar com essa cidadã aqui, velho Por que tem um assassino atrás dela? Esse que eu tô encabulado Ihhh, por que não consigo usar? Não testei muita magia de espor ainda, velho Ah, ela não quer falar nada, velho Então não é importante Se fosse importante, ia querer falar alguma coisa O que que ela tá olhando aqui? Dá pra ver? Você pira através do telescópio Ahn... Pô, as duas pra mim são iguais aqui Mas acho que é a primeira Acho que dá de 10 Confira Assim, deu pra ver que é um Degagão Acho que não tem muito segredo quanto a isso É... o Degagão foi embora na hora que eu consegui ver melhor Mas aí foda, né Você vê um dragão circulando como um bicho Vão ver o telescópio para a esquerda Vou ver o telescópio para a esquerda O telescópio se acalta à esquerda Aqui é a nave O telescópio se acalta direto O telescópio aponta para a direita. Ahn... tá. Uma cidadezinha, foda-se. Efeira, morreu uma cidadã ali em cima. Não sei se eu devia te informar, mas... Feliz que você esteja aqui para esses goblins. Peguei um de ontem mesmo. Peguei-lhe através da boca. Isso deveria ter matado, mas... Ela continuou gaspando. Clorando no arco. Ahn... Tirar uma vida sempre tem um preço. Precisa senti-lo, ou vai esquecer quem você é. Essa aqui é pica, tá? Eu tive o mesmo pensamento. E isso só vai continuar acontecendo. O que está próximo? Aparentemente a pessoa ainda não é importante de forma alguma, porque ninguém está nem aí para ela. Olá, Caldani. Aridon está de volta com a cabeça entre os braços. Estou feliz por sua ajuda, mas esperava que você fosse Halcyn. Quem é Halcyn? O druid que está em charge desta grova. Pelo menos, ele estava. Eu acho que se ele não vier com Aridon, isso não seria o caso. Nunca vai acabar. Certo. Enquanto os pais, já era bela. Enquanto o curandeiro, era Nat. Calma-se-se. Eles são sobrevivores, não são soldados. Eu falhei para ver a distinção. Fazer esse cara voar para quê, mano? Como é que eu vou achar os pais dessa cidadã agora, mano? Sei lá quem é o pai dela. É... Ele está em frente. Olha. Eu deixo os olhos das minhas mãos. Melhor assim. O pai dela. É... Olha... É isso aqui, né? Eu acho Também Arabella? Obrigada por me ajudar Os druids não importam sobre nós Ninguém faz O que é isso? Mas pega aí Ah, é para iluminar a raiva Tá, skip perfeita Volte para falar com o Zevlar O Zevlar era aqui atrás Algum lugar por aqui Aqui Acha um que tem um cigarro que você acha Que é o pai da criança? Mas o cara nem fugiu, pô Cara, onde os personagens estão indo? Nem eu sei Ah, tá Zevlar Zevlar Eu deveria falar Eu ouvi o que aconteceu Eu ouvi o que aconteceu Obrigado por proteger a criança Se os druids estão tão longe Então não é só os goblins que temos que fear Então podemos risco a violência aqui Ou enfrentá-la por certo na rua É bastante a escolha, não é? Ah Ah Você é tão bom se aparecerem as opções para vocês? Sim, sim Eu estou usando o duvido direto para falar com os animais Ah Parece de jeito nenhum o bagulho Eu consegui ver a extensão do inventário e do jornal Mas sempre fala que não tem nenhum dado a ser recebido Que bagulho estranho É É Vocês tem que resistir Hum Eu não acho que é a melhor alternativa eles saírem daqui, velho Vamos ser atacados bonitos na estrada Você quer atrasar o ritual? Você viu o que eles estavam dispostos de fazer para um filho apenas por tentar É a influência da Corga Sem ela trocar as coisas Eu acredito que os druids podem ver desde Então por que não se livrar dela? Você precisa fugir enquanto podem e eu posso ajudar Puts cara Aqui as duas opções são uma merda pra mim A primeira não falaria É É bom você te oferecer Mas tem um todo armário de goblins fora Nós precisamos de um armário de nosso próprio Para nos escutar de segurança E enquanto eu não confio suas habilidades Você não é um armário Mas tem um caminho Mas tem um caminho Goblins Estão mal disciplinados Não é como eles organizarem tão inteligente Alguém deve estar Lidando eles Trabalhando disciplina para os seus rancos Pegarem essa liderança E eles vão se separar Não é uma coisa pequena Para perguntar, mas Eu vejo você lutar Você é igual à tarefa Hum Mataram os líderes da Horda Goblin? Vou ver o que posso fazer Deixa eu fazer um teste aqui gente, espera aí Deixa eu pesquisar um pouco sobre a extensão aqui Agora apareceu para mim Apareceu para mim aqui agora Voltei não Eu acho né Apertei aqui Vote for Jet Dialogue mas Não aconteceu nada Clico no número Não aconteceu nada Clico no número e não acontece nada Deixa eu ver Dando a F5 Mas a extensão é bem problemática Nossa Agora sumiu para mim a opção Agora sumiu para mim a opção Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom gente com esse problema Bom gente com esse problema E ninguém Dando uma solução Dando uma solução O campo depende disso Obrigado Nós estaremos prontos para sair Assim que você dê a palavra Beleza Aqui vamos Com respeito Ser um jogador de casa é uma vida Não pode pegar Não ajudá-lo Nós estamos em cima Bex? Se não está como vermelhinho eu posso pegar O que está aqui? Não Não Mas aqui não é para digitar mesmo É O jeito que era para estar funcionando É aparecer na tela Vocês apertam o que vocês querem que eu fale E aí aparece a porcentagem ali Funcionando devidamente era para estar assim Agora sei lá por que Hummm Procure sinais de um criador Gitanque Perto da passagem da montanha noroeste Grandeira NET Grandeira NET É lá no santuário dos Droidas né? É lá no santuário dos Droidas né? Estou meio perdido nesse local ainda Confesso Vamos Ah é para cá Está aqui dentro Então as vezes aparece e as vezes não É muito bizarro Onde está aqui? Onde está aqui? Olha só Pera ábre Eu vejo você, só dê-me um pouco. Dê-me um pouco. Dê-me um pouco. Certo. É tudo para ela agora. A vida ou a morte. Agora, o que você precisou? Você encontrou ela, mas eu ainda não sei o que ela pode fazer para você. Por que você está me perguntando? Um Tadpole? Um Tadpole Mind Flayer Tadpole? Eu... Eu vou fazer o que eu posso. Venha, segue-me. Eu posso ajudar. Vamos para o inferno. Nós precisamos ser rápidos. Por aqui. Se você jogar esse jogo, eu acho que vai dar Vimeo. Eu vou subir eles dois minutos, cara. Há algo naquele vaso. Veja uma olhada. Esse aqui teve o mesmo problema que você. Nos atingiu nas cães juntos com alguns goblins. O Tadpole saiu de sua cabeça logo depois. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu não sou o Tadpole Mind Flayer. Eu não sou o Tadpole Mind Flayer. Ele vai ter o seu Tadpole fora assim. Mas ainda, nós temos opções. Você não tem que estar aqui por isso. Não, eu vou ficar. Eu gostaria de saber exatamente o que você está com. Tudo bem? Vamos ver o que nós podemos fazer. Morri, galera. Que planta é essa? Vai ajudar? Ela muda facilmente. Hesitando. Algumas coisas... Talvez. Mas a primeira coisa, primeiro. Diga-me sobre os seus sintomas. Você viu alguma coisa estranha? Parece aquele momento do apocalipse zumbi que o cara está perguntando. Você está infectado, cara? Não sei. Deixa eu ver. Aí você vê a mordida toda fudida. Aí o cara dá um tiro em você. Eu estou só esperando falar que eu estou fudido para me matar. Eu caí de uma nave no céu... Não... Não... Eu sou capaz de infundir minha mente com a de qualquer um que esteja infectado. As vítimas podem se identificar com os outros. Não que os outros conheçam que são vítimas, claro. Como você pegou o parásito? Halson estava desesperado para encontrar onde tudo isso estava acontecendo. Uma nave de devoradoras de mentes. Me sequestraram e me infectaram. Uma nave de fudida? Mentira. Não estou comendo nada, não. Mas o Master Halson estava com certeza. Olha. Você está com mim direto, então eu vou estar com você direto. Você é perigoso. Se você transformar aqui, nós estamos mortos. Mas você parece uma boa soul. Você merece uma chance de salvar você. Obrigado, eu acho. Eu não vou tomar essa porra não, mano. Tá doida? Diante de você e do meu Deus, eu juro. Eu espero que ele não venha para isso. Mas... Obrigado. Eu não vou tomar não. Você sabe... Eu passei minha vida tratando folk. E nunca de uma vez vi uma infecção de mente. Então, de repente... Há dozens de vocês. Talvez mais. O Master Halson e eu estávamos atrapalhando eles. Estudando. Tentando descobrir o que o diabo estava acontecendo. Porque você deveria estar mudando. Há uma pequena armada de Mind Flayers fora lá. Mas você não. Além disso, você parece perfeitamente normal. Mas você não tem cura ou não. Só me diz se tem cura ou não? Como assim deveríamos estar transformando? Mind Flayers reproduzem por infectar alguém com seu parasito. Siete tempos agressores depois, a vítima transforma e um novo Mind Flayers é crescendo. A coisa na sua espalda, é diferente de qualquer coisa em nossos recordes É um deles, por certeza Mas esse dá-lhe poder, conexões telepathicas E não te transforma em um deles, ainda não Isso é bom? Pode ser, mas há muito que não sabemos Infectos, pessoas como você estão convergindo em um templo de Seluna E eu não tenho ideia de porquê Quando o Master Halsen ouviu que os aventuristas estavam indo desse caminho Ele viu uma chance de receber respostas E se juntou no lugar O que ele encontrou lá, ele não conseguiu de volta A coisa é que eu enviou as peças para o encontrá-lo Mas o lugar está morto com goblins Ninguém de nós pode até chegar perto Você, mas, você é um deles Técnicamente, eu quero dizer Eles não mataram alguém com seus parásitos Se você puder encontrar o Halsen e ele sair daqui Nós podemos descobrir o que ele aprendeu E talvez ele possa salvar a sua vida Como é isso? Obrigado Isso significaria tudo para o Halsen Para mim Eu gostaria de te dizer o que aconteceu lá Mas esses aventuristas foram os únicos E eles foram muito longe Calor da porra Tudo que eu posso dizer com certeza É que o Halsen foi para o templo de Seluna E o Master Halsen não conseguiu voltar Boa sorte lá fora E se as coisas começam a ir mal Lembre do Halsen Lembre do Halsen Lembre do Halsen Um melhor equipamento Do Halsen Do Halsen Do Halsen Do Halsen Do Halsen Trata para o Halsen Do Halsen Do Halsen Parece que você poderia usar uma Realmente estou precisando de uma arma melhor Realmente estou precisando de uma arma melhor Minha filha Mas não tem nenhuma que eu preciso E essa minha massa aqui Está triste Eu não vou de poder Meu ataque corpo a corpo Possivelmente Preciso de uma penalidade de 1d4 Relógio de ataque E a resistência do alvo Eu não vou de poder Eu vou de poder Se bem que eu achei melhor dar para a guerreira Porque ela bate mais por a própria própria do que eu Assume nada Quickly então Não pode arrumar Agora Um vencedor Um vencedor Meu amor é um lugar que eu amo Nada Vamos pra cá Ih rapaz Estava dando um concerto aqui Ficar em silencio e ouvir Muita mudança? Não! Caramba! Não. Estou longe de uma morte grisliosa Nas mãos desta canção Eu não posso... Nada se encaixa, sabe? Não Hum... Talvez eu possa ajudar, não sou nenhum bardo, mas... Hum... Eu não posso soar... Eu tenho... Eu tenho uma luta extra, se você quiser Puts Eu não sou muito bom nisso não, mano Mas vamos pra parte sobre o que que é a música Minha professora Minha professora Lihala Ela amava dançar Ela amava dançar Minha duas letras, mente Eu lembro de acordar uma noite na rua E ver ela Dançando dentro das estrelas Um grande sorriso na sua face Pensando agora Meu coração se machucou E minhas palavras As palavras parecem crumplerem Como as asas Espera As palavras de minha Vão se tornar para asas Isso é perfeito Que... Que está bem Que eu vou estar bem E obrigado Obrigada Por tudo Ahn... Tá bom É isso que ela precisa dizer Moon... Moon Reminds me Of... Your grace All the love I can't... Repair... Espera Rest in the night Who reminds me of your grace All the love I can't repay Rest in the night Rest in the night Rest in the night Pray... Farewell My dear old friend Moon Sun Oh... Oh... Reminds me of your grace Faith... Care... Oh... The love I can't repay Moon... Sun... Oh... Reminds me of your grace Faith... Care... All the love I can't repay Moon... 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 Se eu soubesse cantar eu só jogava de bardo no RPG Só pra ficar lançando essas bravas do nada É... Eu não sei porque eles não legendaram a música, mano Toda sessão eu ia lançar uma nova, mano Se eu soubesse cantar E compor também, né? Porque não é só cantar Porque é muito pica, velho Te dá muita ambientação no mundo, sabe? Mesmo... 7 7 7 10 12 3 12 11 23 15 26 Meu Deus, o cara cagou a música, mano. Cumpra-se hoje, cumpra-se amanhã, cumpra-se todos os dias, e viva a sexta-feira, pô! O cara cagou a música, mano. Qual é, mano? Muito obrigado, Anônimo, por uma doação de 5 reais, valeu pelo apoio, de verdade. Fica tranquilo, qualquer apoio é muito bem-vindo, seja de 1 real, de 5, de 200, de 500. A música foi linda, vale algumas lives, mas pra cá foi muito bom. Obrigada. Foi a primeira vez que eu toquei desde que a Lihala morreu. Minha professora, ela estava jogando seu lute. Eu... Não ouviu os gnomos vindo. Havia muito clube. Eu ainda posso sentir. Ai meu Deus. Tenho certeza que sua professora ficaria orgulhosa de você. É isso. É isso. É isso, né? Fico feliz em ajudar, minha querida. É isso. Fico feliz em ajudar, minha querida. Eu posso abrir essa open. Aprende com o ladino aqui, gente. Da licença. Aprende com o ladino aqui, gente. Da licença. Tá, qual é? Na moral, o problema é nem o dado, o problema é a sorte mesmo. Deixa quieto, vem embora. O que temos pra cá? Deixa eu salvar, olha que faz tempo que eu não salvei hoje. É... linda. É... linda. É... linda. É... linda. Certamente são sereias, mano. Criança, sai daí, caralho. Dá pra eu tacar uma pedra na criança? Volta, porra! Volta, caralho! Galera, é o seguinte... O Githyanki tem uma palavra para homens, como a Blade of Frontiers. Shalak. Próximamente traduzido, ideia é do-gooder. Ou, melhor ainda, porra benevolente. Sua confiança é um atleta. Sua procura de valor... Não tanto. Gail. Vamos explorar. Você é tão bonita. Tem que pressionar. Vamos lá. Esses botes têm visto tudo. Escuta. As crianças estão na drogas. Já apareceu uns 50 bichos aqui, mano! Nossa criança tá nas drogas ali! Eu olhando pra criança tipo... Ai, caralho velho, essas crianças se tentam acabar. O que pariu! Cadê o pai desse moleque do caralho? Olha minha cara de decepção olhando pra ela! Melhor não ficar na água chamando atenção é perigoso. Você não ouve? É tão tranquilo. Não, não. É só um pouco de água. Eu só quero ouvir. Só um pouco mais perto. Lusa. Sim, tudo vai estar bem. Uma vez que eu puder. Tem que agir rápido. Pó de aranha deve ter conseguido escalar bem. Talvez. Espera sua magia que vai desesporos para ganhar 12 pontos de vida temporário e causar mais dano. Seria uma boa. Essa aqui é o que? Ação padrão. Carga de forma selvagem. Ação padrão. Não tem que agir. Ação padrão. Ação padrão. Cara, não ela está sendo imporada. Ação padrão. Ação padrão. Como é que você... Ação padrão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou ter sua cabeça escutada! Eu vou tentar jogar uma magia para soltar essa complicação. Pronto, eu acho. Não adiantou nada, na real. Achei que ia cortar. Estava enganado. Eu vejo você agora pelo que você é. Não vou conseguir curar ele daqui. Acho que é só por falar curativo. Toma! Estou tentando bater nela. Não está fácil. Caramba, velho! Passa no flash aí, gente, por favor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está quenteia mesmo. Quero que você foda. Vai ficar aqui comigo agora Por que tinha silêncio? Eu não lembro Pô, vou usar benção pra galera passar no teste Porque tá foda Abençoa todo mundo aqui Quem sabe a gente passa no teste O escuro da fé no guia não vai ajudar muita coisa, eu acho A gente tá gritando do meu lado, falando curativa Boa, aí deu bom, deu bom pra caralho Nossa, agora você tá fudido, meu parceiro 5 a 13 A Brandy não vai compensar de usar Vamos aqui bater nela normal Toma, desgraçada Empurra ela ainda Otária Só pra aprender Errou Ó, cajadada Tirou um, pega Boa, criança Finalmente, mano Finalmente, né Agora 65, preciso só de 5 de dano Opa, que pariu, faltou ainda Agora Agora que você tá na minha teia, amigo Quimba Envenenamento Serviu essa mordidinha do pai Vocês duas aí atrás Fiquem peiadas Agora sou eu 60% O que o raio de gelo faz Depois que acerta Tirei a velocidade de movimento É, eu vou tentar garantir a kill ali Porque esse bicho tá chato Tem mais uma Puta merda, hein Toma, nossa, cara Três erros, mano E aí tio Ah, pegou a atração de novo Ah, isso que tá com benção ainda Não tá fácil, amigos A criança tá foda Eu vou embora daqui, mano Eu quero que vocês se foda Parou de tentar O que é isso? Mas eu falei Mas boa noite, tio Tô no meio da treta aqui, né Aprendi a desgraçada ali O cara, por obsequio Oitenta e quatro por cento Tá lá, menininho Sangue já o gameplay Quase double kill Estrondo 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 Vem bom Mas nem tô vendo a teia no chão Mas aparentemente tem uma teia no chão Ah, dá pra ver bem pouquinho Pronto! Acabou a graça! Eu sei o que fazer A vitória se espera! Não há tempo de restar. Estão embora? Não. Sim. Quer dizer, eu não sei. Isso é o que a voz disse. Eu quase saí no nest, mas a cantar... Eu preciso voltar. Mole vai ficar tão louca. Espera... Você deveria encontrar Mole. Ela estará orgulhosa de que você me ajudou. Find um garoto chamado Donnie. Diga-o que você quer ver o Lair do Dragão. Então, tá. Precisa encontrar um caminho em frente. Não pode desistir agora. Osso! Osso verde, hein? Todo mundo sabe que o osso verde vale mais que o osso branco. Tá mais, Gale. Eu já falo com você, já. Um Braum, pode deixar de ser uma aranha, tá? Fala aí, Gale. Aquele escampo me lembra de mim quando eu era um garoto. Sempre... Sempre ficava em problemas. E pior. Uma vez, meus pais me derrotaram uma garota. Então, eu me chamo de Tressim. Ah, querida Tara. Beleza criatura. Benefícios de educação de um wizard, você vê. Tal como... Tal como... Tal como... Eu estou feliz de ter a gente saiu do ladrão de ele. Tal como... Eu gostaria de ter perdido aquele garoto. Ou o cara seria um harpy feed, se não isso não fosse para você. Eu vou descansar mesmo. Eu não confio. Faça haste. Eu teria palavras com você. É bem uma vista. O que é isso, cara? As estrelas, eu quero dizer. Eu poderia levar ou deixar sua boca. Eu sou. Estou pensando, refletindo sobre o que amanhã pode trazer. Quando encontramos o druid, ele saberá como trazer o cão de controle? Essa pequena aventura de nós será terminada? Ahn... Provavelmente. Seguei por conta-prova que vou levar desse bicho. O que? Você vai sentir a minha falta? Por que não? Não. Tá bom. O clima está quentíssimo aqui. Estou suando. Estou suando, mano. Eu não estou normalmente impressionado por pessoas de... sua stature. Mas você está mais forte do que eu lhe dei crédito. Você está perto demais. De nada. Claro. Desculpa. 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 Sai de perto de mim, caralho. Sou casado, mano. Eu preciso clicar minha cabeça. Me respeita. Eu tenho certeza que eu te vejo quando eu voltar. Desculpa. Desculpa. Você já deu um soco na virilha, mano. Mano, é uma peça. E essa aqui que está pelada? Uma boa noite, não você acha? Eu não acredito. A lua da lua nos brilha. A brilha caressa as nossas faces. Hidio. Tudo. Tudo. Eu gostaria que eu estivesse fazendo uma batalha lá. Entre as letras. Olhe por cima. 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 Os corpos misturam por cima da noite. Um deles é minha creche. Kilear. O que você acha que a curiosidade está a ser enviado? Githyankiô se acumulam em creches por toda a época do espaço. Kilear é uma das muitas. É lá que eu primeiro vi um Cithraq de um dragão rosto. Onde eu cortei os meus coisinhos no comandante da Vajja. Mas enough disso. Você está gastando seu tempo de restante. Come dawn, nós continuamos a nossa procura de uma caixa. A boca está chovendo. Surpreendentemente bem, apesar de tudo. Surpreendem mais talentos. Mas além disso, eu não tenho mostrado signos de retomar. Sem nausea, sem dolor, nem nem um flash quente. Deixa eu fechar a janela aqui, só um segundo. Quase isso, mano. Pra ver se é uma tampa que estava fechada aqui dentro da casa. Se não, enche de água antes de chuva. O que eu perdi aqui? Não faz sentido, eu sei. Por que a gente não se transformou? Talvez a Vajja da Vajja foi poisonada. Talvez eles foram incomodamente feitos. Ou talvez os tadpoles estão apenas em férias. Nós poderíamos conjecturar toda a noite. Eu acho que o porquê não importa tanto quanto o porquê no próximo. E essa resposta é plena como as mãos de cabeça da Vajja. Nós temos essas coisas fora. Vamos ter um restante. Dawn vem mais mais do que pensamos. Certo, mais alguém quer falar comigo? Aparentemente é um Brauma e o Beckner aqui. Não é esse. Nem esse. E esse, ainda menos valente. Escrevendo o balance. Não é esse. Não é esse. um trechoso culto do absoluto, fechado em seu nome. Eles têm grande descanso com o seu destino. Por uma única peça de moedas, eu posso chamar os valores de um deles para dar ajuda para o seu trabalho. Ah tá, mas eu não tenho interesse não. Fala aí, Umbral, mano. Caramba, acabei de chegar e ela já está sendo ignorante. Ele deve estar feliz de ter um caminho para frente. Quanto mais que encontramos a casa de druid, o melhor. Eu não posso esperar para tirar essa coisa na minha cabeça. Não sei se você acostumava a fazer NPCs, mas... É... Diga-me, o que você fará depois de tudo isso acabar? Vamos para a porta do Boulders. Alguém está esperando por mim. É mesmo? Quem? Deixe a garota ter alguns segredos. Havia algo mais? Será que você vai ficar com ela? Vai ficar com ela comigo, velho. Mas foda-se. Escolhe agora aí de mim, vai. Escolhe agora aí de mim, vai. Olha que eu disfarço bem que eu estou vendo o pensamento dela. É tipo... Estou tendo um guerreiro comigo. Você pode dar algo que ela desesperadamente quer. A mesma. Esses parásitos estão se tornando desesperadamente benignos. Mas... Suponha que eu voltei. O que você faria? É tipo... Talvez eu amarrasse você enquanto eu procuro pela cura. Hum... Eu correria para as montanhas. Hahahaha... Essa última é muito boa, mano. Não, eu provavelmente amarraria e procuraria pela cura, mano. Assim, depende do nível de transformação também, né? É por isso que eu sentia diferente, né? É por isso que eu sentia diferente, né? É por isso que eu sentia diferente, né? De qualquer forma. Passe um pouco de desespero. Tente não sonhar sobre me encerrar. Mano... Esse povo do RPG é muito alado, né? Mano, parece que todo mundo é adolescente, velho. Os hormônios no mar, todo mundo só quer estar, velho. Que isso, cara? Olha esses hormônios aí, gente. Meu Deus, eu sou um clérigo. Volto de castidade. Eu sou casado, velho. Que isso, cara? Como tudo nocil, velho. Parece uns cachorro. É melhor não ser castido. Alguém gemeu ou foi a impressão minha? Alguém gemeu ou foi a impressão minha? Alguém gemeu ou foi a impressão minha? O написado ingredientiu pra J�ters. Derim, velho, já verão? Está muito boa. Tchau.